Será que está acabado, rapaziada? Acho que eu vou ativar a 2ª defensa agora, hein? Mano, antes de tudo, rapaziada, já desce aí embaixo aí, deixa o seu like, tá? Não custa nada, mano, que você vai me fortalecer demais, mano. Me ajudar a continuar no bagulho que eu tô vendo que você está gostando e você deixar o like, entendeu? Então é isso, bora lá, que você vai ver a sense do Pipe, vambora. Eu nem boto. Nossa, que agora já pode, né, troca? Dá aquela ativada, será que tá podendo? Quem sabe faz ao vivo. Eu tô no Pipe, vem com os outros. Bocão, Duba. Você morreu? Morri. Morreu. Sentiu o Alexandre da mala. Liberado já ativar a sense, rapaziada. Vambora. Só que tá começando, tá? Olha esse ARC, Zedão. Meu Deus, mano. Porra. Tava em guisar o carteirão. Eu tô no palete. Ninguém me segura. Muita bala mesmo, pra cima da viatura. Eu tô no palete. Ninguém me segura. Muita bala mesmo. Vai, Tô mano. Vai chamando$4. Nesse tempo, eu não fui 그때, mano. Eu não vou, mano. Não dá. Quando é deайн Issues do Pai, ó. Quando o pai ativa a ciência, você sabe, garra, como isso funciona, mano. E aí 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 Olha isso mano Meu Deus vei É emulador errar no look Emulador né É emulador Que lixo Que isso caralho Tamou filho Vamo ver Deixa o like aí porra rapaz é o melhor Pronto E aí